Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do Unifogames, Alexandre aqui, Alexandre, Giovanni e Alexandre aqui, beleza? Pô, estamos esperando aqui, o Alex falou que ia trazer um... o que que ia trazer? Um PC. Um PC Gamer aí de uma cliente, falou que... Não, PC Gamer não. Era PC Gamer, porque ele falou, não sei, ele falou que ia trazer um PC Gamer. Ah, falou que era PC Gamer. Então estou aguardando ele chegar aqui na loja aqui, tá? Eu e Alexandre. Ele falou que ia chegar e tá a chuva. Eu não sei como é que ele vai chegar, gente, tá chovendo. Ele foi buscar esse... esse moleque é maluco. Não é possível que ele vai trazer um negócio na chuva. Não é possível. Não é possível, cara. Salve? Ih, chegou. Chegou o Alex. Olha que esse exão que eu trouxe, mano. Quem saiu, Alex? Cara, é lógico que é. Caraca, tá todo molhando. Botar de brincadeira, Alex. Ah, pô. Não, vira aí. Não, dá uma olhada no meu PC, filho. Calma aí, galera. Deixa eu virar... Dá uma olhada no meu PC. Galera, deixa eu virar aqui pra câmera da frente pra vocês verem esse absurdo. Só um minutinho só. Pessoal, voltando aqui pra câmera da frente... Ô, o quê? Você molhou... Ah, eu tô achando... Olha o meu PC, cara. Mas tu não falou que era PC game, cara? Mas é o meu PC game. Alex... Não era PC game, por favor. Alex, caraca, cara. Esse é meu, é o meu... Isso aqui é um pose de disfarç... Não, cara, não. Alex, tá de brincadeira. Pô, botei o vídeo aqui no canal. Não, tá de brincadeira. Alexandre, não dá chá de fenda aí. Sério? Aonde que um sério é um PC gamer? Caraca. Na minha cabeça era. Então se na chuva... Só nos computadores aqui daqui da... 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 Do canal que a gente faz do sério, a gente tá de fome. Mas isso aqui não é gamer não. Pega chá de fenda aí. Ah, Felipe. Não é possível, cara. Molhou o negócio, Alex. Caraca, Alex. Não pode usar mágica no meu. Gente, já tá bem... Nem precisa. Precisa. Ah, tá de brincadeira, rapaziada. Tá de brincadeira. Não. Isso aqui é PC... Isso aqui é PC game onde? É preguiça. Não, me fala. Caraca, que... Já veio... Eu... Cara... Não, tá de brincadeira. Já veio já com a hashtag. Já veio já com a hashtag. Pô, se eu quero ganhar a gente, ó. Ainda dá uma enxerada assim, ó. Fonte da Wise. Fontezinha da Wise. Galera, isso é PC gamer aonde, galera? Por enganação. Quem falou a equipe... A cliente falou que era PC gamer? Ou foi o filho dela? Ah, o meu amigo me falou que era PC gamer. Eu fui buscar, né? Não. PC gamer? Que jogo ele jogava aí? Ah, ele deve jogar muitas coisas. Um Pugby. Pugby? Duvido. Mal uma... Ele joga. Tibia? Alexandre, quantas gigas de memória você tem? Caraca. Vou tirar aqui, né? Ele é um treco, não sei o quê. Quantas gigas? Não é possível. Pose. Tudo da Pose, galera. Full Pose. 512. Tá, a placa é da MSI. É, MSI mesmo. É. Placa, com certeza, vermelhinha, galera. Placa, cadê? Ih, essa daí? Ah, da Kingston. 1 GB, pelo menos. Resumindo, o que que presta aí? Só mesmo? Só mesmo? Não, não foca não. Deixa o pessoal ver aqui. Calma aí. Kingston, 1 GB. Então tá com 1 GB e 512. 1 GB. Hoje, normalmente, esse computador deve ver com 512. Isso aí, pô, né? Tem duas reais. Tá, Alex, qual o problema dele? Me fala aí. Cara, ele não liga, ele não... Só não tá ligando, né? Só isso. Ah, galera, só não tá ligando, só não tá ligando. Acho que eu tô achando lixo, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, galera. Explicar esse computador aqui direitinho pra vocês, beleza? Então, galerinha, desculpa a brincadeira. Tá esse Alex aqui... Esse Alex aqui... Esse PC aqui, o Alex ganhou de um... Amigo. Um amigo, sei lá o que que é, né? A gente ganha muita coisa aqui, né? Repara, o pessoal daqui a pouco... Vocês tão ganhando muita coisa, hein? Tá? Então, esse foi o computador que o Alex ganhou. Hashtag pose aí, boladão, tá ligado? Colocamos o culeio. E ele tá limpinho. Tá com essa costa aqui, ó. A Alexandre vai tirar a costazinha aí pra vocês, ó. E é mofo, é mofo, é mofo. Mofo, mofo. Hum, deve. Faz mal pra respiração, tá? Então, a gente vai ligar aqui de primeira. Vamos ligar ele pra ver o que que tá acontecendo com eles? Pra ver se ele tá ligando. Se explodir, é culpa do jogo, hein? Explosion. Aqui, ó. Tem um cabo de força aqui. Caiu o Alexandre e Alex aqui. Vamos ligar em primeira mão pra vocês aí, pra ver se tá ligando, né? Que estranho, né, galera? Se você ganhar algo aí, um computador da pose, é... Bem provável que a pessoa não gosta muito disso não, cara. Né? Tá cheio de papel de caderno picado ali dentro. Tá cheio de... Ih, então, rato. Linha de ratos também. Cadê os papéis? Tá ligando sozinha, hein? Me assusta, mano. Caraca, olha ali. Não, mas aí, pô... Aí, retou. Calma aí. Cheio de papel de rato aí, picado. Papel de rato. Papel de rato. Câmera focar, calma aí. Deixa a câmera focar. Por causa da iluminação. Hoje a câmera tá de palhaçada, ó. Cheio de papel. Bem provável que era nem de rato aí. Né? Bem provável que era nem de rato. Então vamos abrir aqui, ó. Duas, mó... Duas, não faço nada, galera. Fico só que isso é de boa. Vai tomar e atuar. Aqui, ó. A gente tá revoltado. Pô, aí Alex... Pô, aí foi engraçado. Alex chegou. Caraca, a mulher falou, me deu um computador. O... Na chuva. Trouxe na chuva ainda. Ele, pô, não, que a mulher... O filho... Vai me dar o computador que o filho dela jogava. O computador, PC Gamer. Aí me chega. Eu também PC, já fiquei de olho. Pô, já vou catar a memória, né? Eu já fiz um desconfiado aqui. Né? É muito difícil vir pra cá PC Gamer. É, pô, eu vou catar a memória, fonte Gamer, tá ligado? Um HD de 3 terabytes. Aí a gente tá botando as memórias ali de novo. Ligou aí já. Só pra gente ver se tá funcionando, galera. Ah, esse Alex. A morfagem, tá ligado? Caraca. A morfagem? É hora de morfar! Calma aí. Ó o bacilo que eu já ia dar, ó. Eita, galera, olha aí. Se fosse ao contrário, eu teria queimado. É a fonte boa, né? A fonte explode. Bin Laden. É a Bin. Okaida. Essa fonte é da Okaida, galera. Esse me cortou. Ah, tá de brincadeira. Xô, ele vai ligar ali. Calma aí, calma aí. Vai, cuidado aí. Vou estar, Tim. Ligou? Aperta o botão. Calma aí, Alex. Calma aí. Quando falar. Aperta o botão aí. 3, 2, 1. Aperta. Foi não? Não. Não ligou? Não ligou. Não ligou? Não ligou? Não está, cara. Não ligou? Pô, a fonte está ruim. Será que a fonte está Okaida? Será, galera? A gente não sabe muito aqui em relação a essa fonte que está queimada. O que ela falou, mulher? O que te deu? O que a gente estava ligando mais que deixaram lá no tempo, não mexiam mais, que eu estava lá puxando o celular, não ligava o computador e ela me deu porque ela falou isso. Queria ganhar. Queria ganhar PC assim. A Maria, a Maria, a amiga. É, galera, não está ligando aí na fonte aí, no cabo, tá? Quer fazer aqui? Quer ligar direto aí pra ver? É, eu vou ligar direto. O Alexandre vai ligar direto aqui, tá? Pra ver se vai. Vai tentar, né? Vai fazer uma ligação direta ali. O Guiarmão Faja aqui está um fedor, galera. É um cheiro bom. Não cheiro? Ligou? Não, não, né? Cheiro de la moça. Ligou não, né? E olhando assim, galera, não tem nenhum capaçotando estufado, cara. É, galera, está tudo intacto ali. Nenhum, 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 é. Cara, acho que é a fonte. Acho que é a fonte também. Vamos trocar de fonte? Vamos trocar a fonte ali, cadê? Pegar a fonte que bomba aqui. Volta a fonte bomba, essa fonte aqui, ó. Conta história, hein, galera? É a nossa fonte de teste aqui. A gente confia muito nessa fonte aí, entendeu? Eu confio. Prontinho, galera. Voltei aqui, botei a musiquinha, né, por causa que tem um som rolando aí. Tomar um strike, né? Então, Alexandre vai colocar outra fonte ali pra ver se vai funcionar. Aí, ó. Alex ganha cada coisa, hein, galera? Aqui, ó. HD de 80 GB. 80 GB. 80 GB. Ah, moleque, ó. HD de 80 GB. Deixa eu focar. 80 GB. Sata, tá? Amor. Famoso... Caraca, tá muito sujo, cara. Que isso? Quero ver o... Não, se eu morrer. Mulher. Será que o Celeron ainda está no lugar, o Celeron? Se eu morrer, 50% do carnal pra vocês. Eita, ó. Será que o Celeron tá... Deixa eu segurar aqui. Será que é um Celeron mesmo? Dá pra botar aí? Será que vai ligar, galera? Eu acho que vai ligar, eu acho que vai ligar. Cuidado que essa nagasaca... É o Neo PC Intel Celeron bonitinho. É um pose de desfassado. A minha de gambiarra, olha aí. Alexandre Jack, imagina o computador de bobeiro. É o jumperzinho. Eu fiz um com o vídeo que se... Como foi? Ligando alguma coisa? Ligando. Ligando. Ah, não. Carregando a bateria. A bateria do no-break. No-break. É. Ah, agora o Alexandre vai ligar ali. Será que vai dar certo, galera? Aí vem o Jovan, explodir a cidade com a sua fonte bomba. Pô, tem até um fiozinho aqui, ó. Ah, será que vocês acham que vai ligar? Fazer o teste que vira a mão. Preliminar, galera. Testar logo a fonte. Testar a primeira fonte rapidinho, só pra ver se vai ligar. Alex, o que que tu vai jogar nesse PC se a gente consertar pra você? Então, galera, voltando aqui. Dei o pause aqui. Vai ligar aqui o Alex e o Alexandre, ó. Não faço nada aqui, galera, ó. Só fico só filmando. Ligou? Quando for ligar, fala, hein. Calma aí. Vai ligar? Vê se o cúleo vai girar. Não? Não, não, não. Não? Essa fonte, essa tomada aí tá boa, cara? Não, né? Tá tudo conectado ali. É, então a fonte tá... A gente tá verificando ali a tomada. Será que vai? Será, galera? Será? Nada. Nada. Então, galera, não tá ligando, não? Tá ligando, não? Tá, rapaziada. Não tá ligando esse computador. Vamos ter que fazer... Desmontar ele todo aí pra chegar... Se a placa-mãe tá boa ou não, tá? Era pra tá ligando. Será? Deve estar queimado. Aqui a fonte, ó. Trocamos a fonte, mas mesmo assim não tá ligando, Alex. Tomou no... Na jabirástica. Infelizmente... Não desista. Entendeu? Trocamos a fonte, a fonte não... Mesmo assim não surtiu efeito, tá? Agora, galera, vai ser o tema pra outro vídeo aí, né? Que senão vai ficar muito longe. Alex ganhou um PC aí, a gente vai... PC da pose do Lodo. Então, galera, esse vídeo aqui vai ficar a segunda parte aí, tá? O Alex ganhou o computador, senão vai ficar muito longo. Vamos trazer a segunda parte aí resolvendo ele aí, beleza? Então, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!